De tudo o que vi neste mundo, nada se compara a tua imensidade, Senhor. E tudo o que é deste mundo, nada se compara a tua infinito amor. Dizem que cego estou e que Jesus me tornou assim, mas na verdade eu sei que enamorado estou de ti, Senhor. De ti, Senhor. Senhor, enamorado estou e quero toda a minha vida viver assim. Só para ti, Senhor, enamorado estou e quero toda a minha vida viver assim. Só para ti, perder tudo e tudo dar. Quedar-me solo com teu infinito amor, pois nada é no mundo me atrae. Tão solo a ser tua voluntad, dia atrás dia, teu amor sentir. Tão solo a ser tua voluntad, dia atrás dia, teu amor sentir. Porque enamorado estou e quero toda a minha vida viver assim. Só para ti, Senhor, enamorado estou e quero toda a minha vida viver assim. Só para ti, Senhor, enamorado estou e quero toda a minha vida viver assim. Amém. Amém. Amém.